E aí gente, beleza? Kuzi Minitrucks na área novamente com mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos na parte 43 do Avaliando a Miniatura dos Inscritos. 430 participantes já passaram por esse quadro aqui. Chave que é chave, já se inscreve no canal e deixa o like e ativa o sininho que ajuda demais. Bora conferir quem são os 10 participantes de hoje. Valeu! Começamos então o vídeo com as miniaturas aqui do Alex Toebe. Olha só que da hora, dois Iveco Tector. Dá pra reparar que o teto desse daqui já tá meio estranho, né mano? Esse de trás aqui tu fez até certinho, mas esse daqui ficou estranho. Eu tentaria retirar, fazia de novo, baseado nesse aqui que tu fez já, né? Porque esse daqui tá estranho, até na PX faria ela um pouquinho mais fina também pra não ficar muito grossa. Aqui tem os detalhes aqui, ó, a plataforma bascula, né? Que legal, mano. Show de bola, olha só. De frente aí, tem o aramezinho e tal. Chique demais, mas ele tem essa miniatura que eu achei interessante também de mostrar em vídeo. Olha só essa 113 aqui, que diferenciada, velho. Tipo, tem um dólar aqui como se fosse uma Julieta aqui atrás, né? Tem aqui um negócio, parece que esse painel solar aqui, que tem outra foto de traseira aqui, né? Então é só detalhar o baú aí, fazer os cantinhos cromados, colar a lanterna, a faixa refletiva, que fica show de bola aqui na frente também, né? Fazer o farol, botar os espelhos aí. Mas achei diferente essa miniatura aí, nunca tinha visto uma assim, mano. Nunca nem vi, não. Se liga só que massa e atego aqui, velho, do Alexandro Pezão. Uma miniatura igual dizia ele, feita facão aí, né, velho? Miniatura toda artesanal, cabine leito, né? Essas rodas aqui eu achei bem da hora, essa roda dianteira. Não sei se é feita à mão ou é uma roda, enfim, já pronta, mas ficou da hora demais. Esse aqui é um atego que eu fiquei olhando por ser artesanal. Fiquei olhando, olhando, não tem nada assim pra ele tá corrigindo, mano. Já tá tudo certinho, né? Os molejos, aqui ó, a balança ficou bem legal. O step, a primeira parte da carroceria aqui. Então seria uma dica que eu dou no geral pra todo mundo aí, velho. Uma dica boa. É cuidar na hora de pintar a carroceria, de fazer os detalhes de carroceria. Muita gente capricha quando a miniatura tá no chassi, que nem aqui, ó. Quando tá no chassi assim, coisa mais linda a miniatura, mano. Capricha demais. Aí quando chega na parte da carroceria, estraga com tudo. Então tome muito cuidado, que a carroceria, assim como o chassi e o caminhão em si, é uma peça fundamental pra tá deixando sua miniatura aí filé, beleza? Não é o caso aqui do Alexandre. Por enquanto tá tudo top, tudo certinho. Quero ver essa miniatura depois de pronta, hein? Eu também. Bom, terceira miniatura do vídeo aí a ser avaliada. Esse é a Tego aqui, feito pelo parceiro Bajo Minitrux. O Bajo é das antigas, faz anos que ele monta a miniatura. Às vezes ele monta, ele para, monta e para. Agora ele tá voltando a montar. Esse Atego aí ficou bem famoso no Instagram. Teve bastante views, o reels dele lá. Um Ateguinho que ficou massa, mano. Aí ele mandou pra tá avaliando também. Então, mano, olhando o Atego assim, ele tá perfeito, né, cara? Ficou bem pintadinho a cabine aí. É bem chato de pintar, os detalhes da carroceria. Uma dica que eu já falei pra ele fazer, que eu vou dar em vídeo aqui também. A dica é pintar as tampas por dentro, né? Pra não ficar esse marrom aqui. No caso, se fosse o assoalho, ia combinar mais. Mas olha só, qualquer foto que tu tira, fica esse marrom de dentro da tampa ali aparecendo. Parece que a miniatura não tá finalizada. Aqui de traseira, tudo certinho. Maria, lanterna, enfim. Ficou da hora. Só falta pintar lá por dentro, que fica chique. E um detalhe que eu faria também, mas aí já vai de gosto, porque tem muita carroceria que é pintada aleatório. Seria aqui, ó, os paralaminha na cor verde, mano. Faria os paralaminha na cor verde pra não ficar muito branco assim embaixo. Mas é, como eu falei, vai de gosto, né? Tem vários padrões de pintura de carroceria por aí. Mas esse Atego ficou top demais. Não é à toa que fez sucesso lá no Instagram. Cara, chique mesmo. Olha essa roda de ferro. Que top, cara. Agora temos um Iveco Daily aqui do Minitruque. É difícil avaliar Iveco Daily aqui, porque é muita gente que manda Iveco Daily. E daí o avaliando ia ser só de Iveco Daily, né, mano? Dá pra fazer um avaliando só de Iveco Daily. De tanto Iveco Daily que os inscritos mandam. Mas eu abri uma exceção aqui, porque esse daqui tá bem mais montadinho. Ele fez o diferencial aqui, fez os molejos. Eu achei bacana. Ficou diferente. Igual eu que só fiz o aramezinho embaixo ali, sem detalhar embaixo. Ele já foi mais hardcore aqui. Fez o bagulho de quina. Eu achei que ficou massa. Agora só falta botar umas rodinhas de 3 quartos nele, né? Trocar as de truque aqui, botar as de 3 quartos e pintar, né? Pintar aqui o eixinho embaixo pra ficar mais detalhado. Tem a cartela do Daily aí no canal, liberado pra download. Que tem essa lanterna do tamanho certo pra colar aqui. E detalhando ele, né? Fazendo uns detalhezinhos aí que vai ficando top. Se liga nessas miniaturas aqui, feitas lá pelo Gregolon Miniaturas. Ó, tem até o vulgo dele aqui atrás. Rapaz, Iveco. SUA, né? Que coisa linda, mano. Essas aqui são feitas em cabine 3D ou resina, enfim. É bem diferente da usual, por isso que é um pouco mais realista ainda. E são as miniaturas tops. Eu até falei pra ele. Cara, aí tu me quebra, mano. Que erro que eu vou achar numa miniatura dessas? As miniaturas já estão perfeitinhas, bem montadas. Não tem o que melhorar. Porém, tem uma coisa aqui que eu vou falar em vídeo. Que é até uma dica pra quem faz encomenda. Pra quem faz roda pra miniatura. Seria fazer umas rodas 1.32 um pouquinho menor. Porque quanto olha a miniatura dá a impressão que a roda é gigante. Eu até na minha scan ali já tava projetando um pneu um pouco menor. Pra fazer de teste, né? Pra ver se a roda não fica muito grande, muito gigante. Porque tipo, o cara olha a miniatura assim. Eu não sei vocês, mas eu já até andei comentando com os fornecedores de peças. Que parece que a roda fica um pouco maior, mano. Fica muito gigante. Fazer elas um pouquinho menor. Tipo, coisa de 2 ou 3 milímetros, né? É até uma dica aí pra quem não sobe pro Gregolone. Mas pro pessoal que faz peças de miniatura e me assiste. Tentar fazer essa ideia aí. Mas enfim. Os SUA aqui não tem o que falar, né, mano? Só usei de exemplo mesmo. Chique demais. Bonito! Se liga nesse Volvo VNL aqui do Gustavo Carrara. É parente do Agostinho Carrara aí. Da grande família. Esse aqui é um VNL abrasileirado. Por conta da traseira aqui, ó, velho. Ele fez a traseira de uma carreta brasileira atrás, né? Só que a lateral é de um baú como se fosse um baú americano. Uma ideia boa seria tu mudar um pouco essa traseira, né? Eu faria ela numa pegada americana. Combinando aqui com essa lateral. Pra ficar mais bonita e combinar com o teu cavalinho aqui, mano. Ia ficar bem mais chique. Mas olha só. VNLzão. Top, né? Estilo americano aí. Difícil de ver uma carreta assim, mano. Nunca tinha visto esse recorde de carreta aqui. Parece até boiadeiro olhando de lado, assim. Mas por trás tu vê que é um baú. Então eu tentaria fazer uns detalhezinhos mais na pegada dessa carreta mesmo. Pra não ficar tipo uma carreta brasileira de traseira. E na lateral as chapas cromadas. Tá bom? E esse Iveco Tector aqui é do Luiz. Achei bonito essa cor aqui, esse azul. É original? Será que é original do Iveco Tector ou foi ele que pintou? Mas enfim, Luiz. Uma dica boa aqui pra ti é colocar o chassi da carroceria. Que tu botou a carroceria direto no chassi do caminhão. Fazer um chassi da carroceria por cima, né? Outra madeirinha botar por cima aí. Pra ficar mais realista a tua carroceria aí no Iveco Tector Bitruc. E dar uma detalhadinha melhor na carroceria. Colar os desenhos de carroceria. Enfim, aos pouquinhos o cara vai melhorando. Colar a régua aqui do lado. São detalhes aí que aos pouquinhos o cara vai aprendendo. Vai aprimorando, vai melhorando. Quando vê tá 100%. Beleza? Beleza! Se liga só nesse acilo aqui do Polaco Miniaturas. Acilo de Kina, hein? Cê tá doido. Então, Polaco, uma dica aqui. Seria alinhar o chassi, né? O assoalho aqui da carroceria. Deixar alinhadinho com essa parte aqui do paralama do acilo. Tu vai ver que isso de verdade é assim. Botar os detalhes laterais. Faixa refletiva, o desenho da carroceria, enfim. Detalhezinhos que vão mudando e deixando a miniatura mais top. O legal é que a tampa abre, né? Aqui do granel em cima. Bem diferente aí. Aqui ele tem um FH numa 2-echinho. Bacana, diferenciado. Só detalhar também, né? Colocar as faixas refletivas aí. Aqui ele tem uma outra aqui, véi. Uma Vanderlea. Numa Scania aqui, trucada. Aqui a dica é botar um pouquinho mais pra frente. Quase pegando no meio do tanque aqui, ó. Engatar ela quase no meio do tanque. Ela tá muito pra trás aqui, engatada na Scania. E dá pra ver que aqui, ó. O chassi aqui, ó. Ele já enrosca aqui, ó. Na traseira do cavalinho. Então tu teria que cortar ele um pouquinho mais pra trás aqui. Vai ficar mais realista. Aqui ele engatou uma 1-echinho na mesma Scania aí. Achei até diferente. Legal que tá representando a firma aqui, ó. Cuse fotografias aqui atrás. Diferenciado esse 1-echinho aqui. Curti, mano. Cê é louco. Dá pegado de verdureiro aí. E aqui o acelo de traseira, então. Cê é, tá bom. Agora temos essa carretona aqui. Barracão de zinco do Tomzinho. FH12. Naquele naipe. Olha só. Buzininha marítima aqui. Colocou as marias aqui em cima. Cê é louco. Hardcore. Aqui ó, de traseira. Numa pegada paulista, né? Grafitada. Tampa do baú. Show de bola. Então, Tomzinho, uma dica boa, mano. Eu tiraria as faixas refletivas de cima aqui, ó. Deixaria só no perfil embaixo. Pro baú não ficar tão enfeitadão, tá ligado? Tu vai ver que a maioria dos baús... Às vezes até o cara acha algum assim que outro. Mas a maioria, a faixa refletiva é só embaixo. Só no assoalho aqui, então. Seria uma dica boa aí pra ti. Aqui ele tem outro amarelo aqui. Um três-eixos curto aqui, né? Verdureiro aqui. Engatado mais Scania. Da hora também. Um 16-inch azul aqui, ó, mano. Cê tá doido. Então tá aí as miniaturas do Tomzinho. É, dica pouca, né, mano? Porque a miniatura já tá bem feitinha aí. Show de bola. Tentar tirar essas manchas de cola assim também, né? Pra ficar mais bonita a miniatura aí. É verdade. Finalizando com esse fenêmen de plástico aqui. Esse aqui que eu mostrei pra vocês que na Shopee tava apenas R$9,00 e o TR Border aqui montou ele numa carroceria, velho. Cê é louco. Diferenciado, hein? Aquele fenêmenzinho de nove pila. Olha só como é que ficou. Cê é louco. Ficou top, mano. Achei diferente. Fez uma carroceria aí. Olha só. Todo detalhadinho aqui, ó. Até chaveou aqui com o nome do canal. Tamo junto. Eterno Japa ali. Cê tá doido. Aí sim, mano. Representou. Mas então, mano. A dica que eu te dou é erguer um pouquinho só à frente, tá? O bom que toco, miniatura toco assim, não precisa mexer em quase nada de molejo quando ergue à frente, né? Porque não tem outro eixo aqui pra tá nivelando junto. Então eu ergueria um pouquinho só à frente pra não ficar tão sucadão assim. Dava um grauzinho na frente. O bom que dá pra botar até um CBzinho embaixo aqui do para-choque e ficar mais desbaratinado. Aqui de traseiro eu achei da hora. Só recortar aqui em volta das marias, ó. Pra não ficar esse quadrado preto em volta delas. Passa uma tesoura bem em volta, em círculo, assim, nas marias. Pra ficar mais realista. Beleza? Com a miniatura do Borer eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Avaliando miniaturas parte 43. Se você quiser participar, as regras estão aí na descrição, beleza? Vou ficando nessa. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto. E aí, Kuzo Mini Truck? Tesouro da Favela.